Música Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade e Acessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Música Olá amigo da TV Aramaçã, falamos aqui do Campo Pompilho Para as emoções da categoria Pré-Mirim, campeonato Tente de Leite, 44ª edição Campeonato tão conhecido, o pessoal gosta de jogar, os pais trazem seus garotos Partida que reúne a Tente Beat contra a Catel Catel jogando de laranja, enquanto que a Tente Beat joga de amarelo Vamos passar os jogadores das duas equipes Primeiro com a Catel, que vem com o número 1, Giovanni 13, Bruno 3, Eric O número 10 é o Gabriel Keller 5, Gabriel Morgado 6, Guilherme 21, Teixeira 23, Henrique 20, João Pedro Número 8, Lucas Keller 11, Matheus 4, Miguel 7, Nick 17, Renan 9, Thiago E o número 2, o Vitor Augusto Essa é a equipe da Catel Já a Tente Beat Do técnico Ricardo Ogata Vem a campo com o número 1, Felipe 16, Davi 10, Enzo 18, Gabriel 19, Gustavo 6, Heitor 3, Pepe 11, Kaká 20, Cauê Fredo 5, Matheus 8, Mate 7, Murilo Matrone 13, Pablito 2, Rafinha 9, Vitor E o número 17 é o Vinícius O Rogério, o Leonardo e a Nina São os responsáveis pela partida Os árbitros do jogo Aí o arremesso lateral cobrado Já tirou A marcação da Catel São os primeiros movimentos Por enquanto 0x0 A Catel que ocupa o terceiro lugar Com 15 pontos E a Tente Beat Ocupa a sétima colocação Com 7 pontos Vai descendo o Enzo pela direita Vai conduzindo a jogada Chegou e afastou a marcação Da Catel Apareceu por ali o Henry Camisa número 23 Joga ali no sistema defensivo Ao lado do Miguel Miguel joga com a camisa de zagueiro mesmo Camisa número 4 Miguel ao meio da Rosento Mais um pouquinho Tá bom Arremesso lateral cobrado Deixou sair ali o camisa número 11 O Kaká E tá um frio danado Aqui na cidade de Santo André Ao meu lado Com muito frio Miguel Fortunato Bom dia Miguel Essa expectativa aí Pra partida entre Catel e Tente Beat Tá um frio lascado Mas a garotada veio pro jogo Olá Eduardo Bianchi Amigo da TV Aramaçã Contento que dentro de campo A partida seja quente Seja gostosa de se acompanhar Tá valendo Espero um belo jogo Quero ver muito esse ataque Da Catel funcionando Afinal de contas É o melhor do campeonato Com 12 gols até agora Quero ver A gente viu o comecinho do campeonato O time da Catel em ação Vamos ver aí como estão Os jogadores aí Os irmãos Keller O Miguel lá atrás O JB também marca bem O Nick Renan Toda rapaziada aí Todos os outros jogadores Da equipe da Catel Vamos ver como é que tá armado Esse time que tá fazendo tantos gols Do outro lado A gente precisa se recuperar Tem um bom time Tem bons jogadores Tem o PP Que a gente sempre destaca O Murilo Matrone Rafinha Kaká Tem jogadores de qualidade Felipe é bom goleiro Precisa se recuperar O time tomou muitos gols No campeonato até agora Vamos ver se hoje É o recomeço O reinício Pra equipe da Tentibit Vencer um adversário Que tá lá em cima Pode dar ânimo E confiança Pra equipe de Amagano O Catel tentou sair jogando Lá pelo setor esquerdo A bola foi tocada pra fora Lateral pra Catel Já pede ali no ataque O Gabriel Keller Vem na linha Vem na linha do En Bola vai na direção dele Foi Foi na direção do Gabriel Keller Bateu na bola Por ali o número 13 Número 13 Que é o Pablito Mais uma lateral pra Catel Vai chegando Aí o Gabriel Keller Bateu pro alto O Rogério Leonardo E parou o jogo O que será que o Rogério deu ali? Deu o lateral Mais um Pra Catel Esse o Gabriel Keller Joga lá pra entrada da área Chegou e afastou a marcação Da Tentibit Mais uma lateral De lateral em lateral Vai chegando O time da Catel Aí o toque de bola Essa bola saiu Não conseguiu evitar a saída de bola não O Guilherme Teixeira Camisa número 21 Ele que bate Praticamente todas as laterais da equipe Esse o Lucas Keller Perdeu na dividida Tentibit tenta sair do campo de defesa Aí chegou bem O baixinho Nick Vai levando a Tentibit Boa jogada Do Mate Vai levando aqui pela esquerda Aí o Mate Coloca na frente Tentou a jogada individual Chegou bem demais Na marcação O Lucas Keller Sempre Implacável O Lucas Keller Tem esse canteio O time da Tentibit Mas isso é uma boa arrancada do Mate O Matheus Moscardini Esse que está na bola Ao lado ali do Enzo Será que vai pintar uma jogada ensaiada ali? Vem o toque para o Enzo E o Enzo pegou mal O Enzo que joga com a camisa número 10 Um dos principais jogadores do campeonato O principal jogador do time da Tentibit Mas dessa vez o Enzo não foi bem Dessa vez não Mas é importante Para que esse time tenha oportunidades cegas no campeonato Que o Enzo faça bons jogos Afinal de contas é um jogador de habilidade É um jogador que joga bem ali do meio para frente E a gente sabe que com o time arrumado Com o time mais confiante Ele pode aparecer melhor Ele não é um jogador daqueles que armam jogadas individuais o tempo todo Como a gente já viu Muitos jogadores Até o Gustavo no passado nessa mesma categoria na Catel Vamos ver Olha a gente chegando Vem o chute para o gol E a bola passa muito perto Uma bomba do Rafinha Passa à esquerda do gol do Giovani E se vai para o gol Não sei não se dava para o Giovani Bela jogada do Rafinha É então Para essa equipe funcionar Para que o Enzo possa ser a grande peça do meio Porque o Rafinha é um dos nomes que pode aparecer bem É um elemento de surpresa Que sobe muito bem Que pega bem de fora da área É um jogador muito importante E a Tente vem de novo para o ataque O chute foi fraquinho Ficou fácil dessa vez para o Giovani A Tente que não está tão bem assim no campeonato Mas começa bem o jogo Furou Por ali o Cauê Fredo Vem a Catel para o ataque Aí chegou bem na marcação Camisa número 18 Que joga ali no sistema defensivo O Gabriel Lehm Bateu para fora Aí lateral para a Catel Que enfim dá uma respirada Vai para o campo de ataque Vai tentar incomodar ali O goleiro da Tente Beach O Felipe Que até agora só assistiu o jogo Vem a Catel Apertou o mate Caio e Fredo Bate na bola Chegou tirando mais um O Gabriel Lehm É o xerifão ali da zaga da Tente Beach Rafinha Aí o camisa 2 Conduz a jogada Tenta a finta Para cima do Lucas Keller Aí o lançamento para frente Enzo chega Consegue recuperar a bola Rafinha O Enzo tomou do Rafinha Tentou a tabela Aí chegou bem O camisa número 7 O Nick Nicolas Ocuma De Oliveira É lateral para a Catel Segue tudo igual aqui no campo Pompilho 0x0 Tem Timit Catel Categoria Pré-Mirim Oitava rodada Catel como falei Está na terceira colocação Em 7 jogos Venceu 4 Empatou 2 E perdeu apenas 1 jogo Marcou 12 gols E sofreu 7 Essa é a campanha da Catel A Tente Beach Está em sétimo Com 7 pontos Uma vitória Um empate E 5 derrotas Fez 4 gols E sofreu 11 Precisa se recuperar A equipe da Tente Beach Vem para a cobrança de falta O Miguel Autorizado Levantamento Para a entrada da área Afasta a marcação Da Tente Beach Bola explodiu ali No corpo do Enzo Tenta puxar o contra-ataque A Tente Vem a bola para o Enzo Não conseguiu o domínio Foi um apedrado Um tijolo Para cima do Enzo Ficou difícil ali Para o domínio E tem jogador Caído Da Catel Miguel Jogo que a gente esperava Um predomínio Da Catel Mas a Tente Foi quem levou Quem levou mais perigo Até agora É Eu acho que a Catel Está predominando Territorialmente Sim Ficou muito mais Que a bola Só que Foi mais eficaz Em termos de Lanços perigosos O time da Tente Beach Teve uma chance Chegou uma vez E nessa vez Levou muito perigo Teve uma grande oportunidade Agora O time da Catel Fica mais com a bola A gente percebe Que é um time Até o momento Mais organizado A gente sabe Que muda muito A gente já vai ganhando Experiência A gente se caleja Com esse tipo de campeonato A gente sabe Que vai mudando De um turno para outro Chegam reforços Muita coisa muda Mas por enquanto Nesse momento A gente vê um time da Catel Mais organizado Mais certo já Do que o time da Tente Beach Apesar de ainda Não ter incomodado O goleiro Felipe Acho que é um time Que vai chegar logo logo E olha aí A Catel chegando Veio um chute Para o gol Gol O da Catel Gabriel Keller Camisa 10 é a dele Comemora Era o que o Miguel Vinha falando É um time Tarimbado Um time complicado Se jogar contra Na primeira vez Que chegou O Gabriel Keller Chutou de pé direito Não deu Para o goleiro Felipe Sai na frente A Catel Miguel Gabriel Keller É o Gabriel Keller Ele deixa sua marca Jogador de qualidade E a gente vê O melhor ataque do campeonato Letal Na primeira vez que chega Faz o gol E agora A Tente Beach Mexe Coloca o seu melhor defensor Na minha opinião Que é o PP O PP Ele é um defensor Muito importante Começou no banco Agora ele entra Na equipe Na equipe Da Tente Beach Para reforçar a defesa O problema é que pode ser Um pouco tarde Se não conseguir o gol De empate E também mexeu A equipe da Catel Entrou o Bruno Bruno Ramazini Bach Também camisa 13 Está no jogo Bem aqui TV Era Maçã Que já nasceu campeã Oferecimento O gol marcado O gol marcado pelo Gabriel Keller Ele que evidentemente É irmão Do Lucas Keller Vai todo mundo Para dentro da área Do goleiro Giovanni Mariucci E o Enzo A Tente Beach Agora Tem que se manter no jogo Né Bianchi A gente vê que é um time Com bons talentos Aí o Enzo Buscando chegar no campo de ataque Brigando pela bola Disputando Não conseguiu chegar Mas a gente sabe Que é um time com talentos Que depende dos resultados Porque assim Você começa o jogo O time vem de 5 derrotas Você cria uma chance Perde o gol Aí vai o adversário Faz o gol De uma bola Até fortuita ali Talvez Não fosse uma bola Que entraria Se não desviasse Mas enfim A confiança vai abalando Né A Tente Beach Precisa Ter calma O técnico tem que passar calma Para os jogadores O Pepe que chegou atrasado Entrou agora Vai reforçar essa defesa E ter calma Tem tempo para chegar nesse gol Continuar jogando desse jeito Arriscando E povoando o campo de ataque Porque isso é muito importante Nessa categoria A gente brinca que Você tem que ir avançando Gradativamente E eu acho que a Tente Beach Pode fazer isso Já fez isso duas vezes no jogo E chegando na meta ali Do goleiro Giovani Que apesar de ser muito bom goleiro Não é intransponível Né Então Gostaria de ver esse time da Tente Ao longo das rodadas Se acertando Porque tem jogadores interessantes Aí O Enzo e o Pepe Os principais deles E futebol é muito isso Que o Miguel falou Confiança Se no profissional Já é assim Imagina aqui na molecada Né A confiança sempre é muito importante No futebol E falando nisso Estamos chegando perto da Copa do Mundo Eu vou perguntar aqui pro Miguel Quem chega confiante Pra essa Copa do Mundo Miguel? É Isso é uma pergunta muito Diferente Da pergunta que todo mundo faz Né Quem vai ganhar a Copa do Mundo É totalmente diferente Se você perguntar quem vai ganhar a Copa do Mundo A raciocinião Chegar confiante O Brasil chega totalmente confiante Até demais Na minha opinião Tem muita gente achando Que o Brasil No mínimo Na semifinal Na final chega É impossível Ter uma campanha abaixo disso E a gente sabe Que o futebol é muito complicado Um dia ruim Pode botar tudo a perder Acho que o Brasil chega muito confiante Acho que a Alemanha Não chega tão confiante Quanto Quanto Se esperava Por causa das lesões Pode se tornar confiante Durante a Copa Com os resultados Vindo na primeira fase Mas não chega tão confiante assim Porque Muitos jogadores Não estão no auge Da sua forma física A Argentina Não chega 100% confiante Porque Não Tem aí uma defesa Que inspira Essa segurança toda A Espanha Tem muitas indecisões Eu acho que Em termos de confiança O Brasil É o que mais chega confiante Sem dúvida E acho que a seleção italiana Também chega muito confiante Eles estão muito confiantes Até vi uma entrevista Do Mario Balotelli Dizendo que Vai estrear contra a Inglaterra Em Manaus Dizendo que a Inglaterra Não tem um time A altura da Itália Se isso não é confiança Eu não sei o que que é O Balotelli Sempre é polêmico A gente não pode levar Muito a sério Não O que o Mario Balotelli Que joga no Milan O que o Arsenal Tá querendo Fala Aí a lateral A favor da Cattel Ela vai na direção Ali do Pepe Pepe que já foi comentarista Aqui no Nos jogos da TV Era maçã Baixinho Camisa número 3 João Pedro Presta Bom jogador Que o ano passado Foi campeão Pela Tente Beach Esse é o jogador Contratado Pela Tente Beach O ano passado Tava na Tente Beach Tente que jogava De branco Esse ano Joga de amarelo E ele continua Firme e forte O ano passado Foi bem parecido Também Com esse O time não começou Tão bem não Depois recuperou Olha a Cattel chegando Tirou o Cauê Fredo Lucas Keller Vai levando Tocou com o seu irmão Jogado em família Aí a bola pegou na mão ali Me pareceu do Rafinha Mas mandou seguir o Rogério Leonardo Vem mais um lançamento pra frente Gabriel Keller Joga pra entrada da área Tirou ali atrás O Gabriel Vem mais um chute pro gol Olha a sobra Vai por cima do gol Tava sozinho Livre de marcação O Mate Mas pegou embaixo da bola Lá subiu demais Quase o segundo da Cattel Miguel É o Mate Ali Mandaria o figurino Dominar e bater Né Mate Da próxima vez Tem esse sangue frio Eu sei que é difícil Acho que eu no teu lugar também Bateria de primeira Porque ali é ansiedade De fazer o gol Mas Você tem muito a evoluir Tenta na próxima vez Dominar e bater com calma Que você vai fazer o gol Você tem tudo pra Pra fazer um bom campeonato Muito bem colocado Pra ser o Livre na frente do gol Só faltou ter um pouquinho De calma ali o Mate E esse canteio Bateu pra fora ali O Pablito É esse canteio pra Cattel Que fez o gol Gostou do jogo Até a Intibit Sentiu O gol sofrido Vai todo mundo Pra dentro da área do goleiro Felipe Técnico do time Técnico do time Fica ali coordenando a jogada Técnico da Cattel Vem o cruzamento A bola passa na boca do gol Vem o chute Pra fora Que perigo Essa chegada da Cattel Cobrança do escanteio Parecia que não Daria em nada Ela foi parar lá Do outro lado Com o camisa Número 21 O Guilherme Teixeira Que quase fez o segundo Miguel Fortunato O mate bateu bem O escanteio O bola passou por todo mundo O goleiro Felipe Não interceptou O Cattel Vem muito bem no jogo E o Guilherme Teixeira É um jogador interessante Do Singular Ele já fez uma boa temporada No passado É um jogador que Não é Daqueles jogadores Que a gente fala Nossa Ou acima da média Mas é um jogador regular É um jogador que Não oscila Partidas ruins Com partidas excelentes Ele sempre faz Partidas de bom nível Ajuda a equipe Agrega Eu gosto De jogadores assim Eu acho que Para os Jogadores estrelas Brilharem Qualquer categoria Do Aramaçã Pode ser na categoria Jovens Principal Veterano Você sabe muito bem Disso Você é técnico aqui Para os jogadores De mais qualidade Estrelas acima da média Brilharem É necessário Que tenham jogadores regulares O Guilherme Teixeira É um deles Aí o lançamento Do Guilherme Teixeira Vem o chute O mate pegou mal na bola Tinha até Certa liberdade O camisa número 11 Mateus Zaninelli Guimarães Mas pegou mal na bola Até porque Os jogadores Top Do Aramaçã Sempre tem Em todas as categorias Aqueles jogadores Que decidem jogos Que a gente Que a gente discute Quem que vai ser o melhor Do campeonato Que aparecem mais Eles oscilam Eles fazem partidas brilhantes E às vezes Eles estão apagados Quando eles não estão tão bem Quem segura a onda São esses jogadores regulares Os chamados carregadores de piano Que a gente fala na gira Da bola Então é muito importante Ter jogadores assim Eu acho que No singular O Guilherme Teixeira Que fazia parte Daquela legião de Guilherme Do singular Ele aprendeu bastante E vai indo muito bem Vai fazendo uma temporada segura Tem outros jogadores Que desse tom Aqui no Aramaçã JP PH Tem alguns jogadores Que fazem Essa função de regularidade O Enzo Volante Que parece que está virando Um acima da média Vamos acompanhar Ao longo do campeonato Mas É muito importante Ter jogadores regulares Que sempre vão agregar A equipe Não importa o jogo Sempre vão estar bem Ali para fazer bem A sua função Aí a opinião De Miguel Fortunato Gabriel Keller Perdeu para o Enzo Tenta a jogada Bateu na bola Por ali o Bruno Então a lateral Para a Tentibit O próprio Enzo Vai para a cobrança Não Deixou ali para o Pablito Vai para a cobrança Da lateral O Pablito No momento que o Rogério Leonardo Apita Final Do primeiro tempo Por enquanto Melhor para a Catel Catel 1 0 Tentibit Teveira Maçã Que já nasceu campeão Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica Elite Distribuidora Por我覺得 Você Sai Milênio L em Calle